A Meire de Hidrolândia mandou fotos pra gente de uma fruta que ela plantou, pensando que era a muda de Damasco. Na mensagem que escreveu pra gente, ela diz que quando foi comprar, pediu a muda de Damasco. Mas nasceu uma árvore que produziu essa fruta aí. A Meire conta que não gostou muito do cheiro e nem do gosto. E quer saber que fruta é essa. Quem vai tirar a dúvida da Dona Meire é a Ana Paula Belo, que é Supervisora de Horticultura e Fruticultura do Senar. Vamos ver. Olá, Meire. A muda que você falou na verdade é do Aradchim do Brejo. O Aradchim do Brejo é uma monássia da mesma família da Graviola, da África, da Fruta do Ponte e do Aradchim do Berral. Seus frutos podem ser consumidos em natura ou na produção de sucos, geleias. É uma planta bastante tolerante a terrenos alagadinhos. E o fruto tem um valor nutricional considerável devido a alta quantidade de fechidas. Uma curiosidade com essa planta é que as sementes contidas nos frutos, elas têm substâncias repelentes. Então, os estratos feitos com as sementes podem ser utilizados no combate de insetos e em hortas orgânicas. Nossa, Dona Meire, mas passou longe, hein? É por isso que a senhora não gostou do cheiro. Ela tem propriedades repelentes. Faz o seguinte, não arranca essa muda não. Deixa ela aí e volta lá e faz a reclamação. Senão a senhora vai no Procon, viu? Olha, eu quero é muda de Damasco. Tá combinado? Obrigada, viu? Você também pode mandar a sua dúvida pra gente. Não esqueça de mandar seu nome e o lugar onde fica a propriedade. Lembrando que é importante que você faça a imagem do celular deitado, tá? Participe do Agro Responde.